Você joga demais, a todo momento Fico pensando se vale perder esse tempo Cuidado com que você vai falar na emoção Tava tudo bem, tu que colocou isso em questão Eu não vou mudar meus planos outra vez de novo só pra ver você Vem pra ficar de rolê, cê não vai me achar no rolê Eu tô na sua, mas cansei de decepção De ser só opção, que não fala Porque cê me prende, escutei de javô Pra ver se eu entendi amar, j'amor Mas isso não adiantou, você não me conhece E acho que nunca se importou Escutem de javô, pra ver se eu entendi amar, j'amor Mas isso não adiantou, você não me conhece E hoje quer falar de nós dois Eu cansei, olha o que eu já fiz Mudei de casa, de bairro, briguei com meus pais pra você Nunca tá feliz Tick tock eu deixei de fazer Isso que não pode acontecer Essa é pra não esquecer Não, eu não posso voltar com você Pra se eu fosse sagaz, eu tinha poupado uma grana e a minha beleza Vou desligar meu sentimento Não mostrou merecimento Brincou de mentira e não parou até me atrasar Eu não sei se foi fantasia Acreditar que tu ia abrir mão das noites Peças, stories e festas Cê conseguiu me iludir Teus sinais só me confundem E você não consegue me ouvir Teu olhar não me diz nada Eu juro eu nunca entendi Escutei de javô, pra ver se eu entendi amar, j'amor Mas isso não adiantou, você não me conhece E eu acho que nunca se importou Escutei de javô, pra ver se eu entendi amar, j'amor Mas isso não adiantou, você não me conhece E hoje quer falar de nós dois Não, não, não